Recebemos aqui no Centro de TV do Sistema Brasileiro do Agronegócio em Campo Grande a visita do publicitário, do homem de negócios, do empreendedor da comunicação rural especificamente, Alberto Meneghetti, que é sócio-diretor do Grupo E21, que tem empresas ligadas à área de comunicação, muito ligada ao meio rural, porque grandes corporações multinacionais que atuam firmemente no Brasil, no agronegócio brasileiro, sentem o que é o gigantismo da nossa produção, Alberto, e você ligado diretamente com elas e com o que elas precisam atingir, gostaria desse seu parecer, porque a comunicação rural vai se agigantando tanto quanto o nosso agronegócio. Eu acho assim, tem um fenômeno acontecendo muito interessante. Existe uma espécie de um, não sei se percebe isso, de um boom midiático, que faz com que as empresas precisam se comunicar, que nunca se comunicaram do agronegócio. Então, eles foram muito focadas dentro da porteira, exemplarmente, empresas que se focaram em tecnologias e não ficam nada a dever em nenhum lugar do mundo, primeiro mundo. Agora, fora da porteira, existe por parte da sociedade urbana uma falta de conhecimento que nós entramos, então, nesse momento oportuno de contar um pouco histórias que acontecem no meio agro. E tem muitas histórias. É a história de dizer para uma criança ou para um adolescente que o leite não dá na caixinha, que a salada não nasce no prato. Sim, fizemos uma campanha, isso há cinco anos atrás, para o nosso cliente Basfi, e ela tinha uma pergunta no meio do vídeo. Vocês acham que os alimentos nascem no supermercado? Então, a partir dessa figura de linguagem, nós contamos uma história bonita do agricultor brasileiro. E nós estamos hoje com uma carteira de clientes muito grande, tanto do agro quanto da pecuária, fazendo com que essa informação saia um pouco fora da sede do produtor rural e vai para a sociedade em geral. E esse trabalho está sendo reconhecido e está sendo muito desejado, porque o produtor rural, por não falar, por não se expressar como deveria se expressar estrategicamente, ele passa a ser o vilão da história. É o problema do trabalho escravo, o problema do desmatamento. Então, coisas como rastreabilidade, sustentabilidade, sanidade animal, são temas que hoje estão provocando todo esse conhecimento no campo. Então, nós fazemos essa tradução desse diálogo do meio rural para a sociedade urbana, que eu acho muito importante. O produtor rural, o dono de um rebanho, de qualquer que seja o segmento da pecuária, por exemplo, hoje se preocupa em se mostrar bem o seu produto para ele ter aceitação no mercado. Alberto, como é que você enxerga também na visão das empresas que fornecem os insumos para esses produtores rurais até o consumidor final? No momento como o de hoje, o de crise, que todo mundo observa e identifica dentro de casa, está atrapalhando? Você sentiu que houve alguma mudança nesse sistema? Totalmente. As empresas que fornecem, vão chamar da agro-sociedade, que tem o produtor rural, tem os fornecedores de insumos e tem a comunidade que gira em torno desse universo. Todos se beneficiam. É a ponta cadeia. Todos se beneficiam. E eu estou vendo essas empresas que vivem também dessa intermediação de colocar insumos na propriedade, elas se beneficiam também dessa maior abertura do diálogo e da comunicação por parte das empresas. Saí do commodity, ir para produto de valor. É um trabalho que um cliente nosso, JBS, está fazendo muito bem, com a marca Friboi, a gente não enxerga isso nas lavouras de café, por exemplo, que o nosso aqui vizinho, Colômbia, faz esse trabalho há muitos anos, muito bem. Então, a questão fundamental é como agregar valor a uma commodity, como produtizar. Esse é o nosso trabalho. E isso ajuda a driblar a crise? Todos os segmentos, eu acho que a agropecuária é o que menos está sofrendo. Está menos, está menos, está sofrendo. E a gente verifica que, enquanto se fala muito em crise, ela se verifica, mas com menor impacto. Isso é todo um trabalho que foi feito, não é a obra do acaso. Eu acho que tudo é cíclico. E nós trabalhamos também com máquinas agrícolas, que teve um ano excepcional em 2013 e parece que teve uma ressaca agora nos últimos dois anos, mas não tem como não avançar. Então, tem muita coisa para fazer ainda. E essa geração de oportunidades para a nossa empresa, que trabalha com comunicação, é fundamental. Nós estamos pegando o início de um processo todo enorme. O seu público, o público dos seus clientes, é o produtor rural diretamente, que hoje em dia, graças ao que você acabou de constatar aqui para a gente, que é o que menos sofre o impacto da crise, apesar de uma diminuição pequena do PIB, mas ele é o considerado herói do Brasil, por produzir o alimento que o mundo come, não só o nosso aqui no Brasil, Alberto. Essa questão do herói, é suficiente para o produtor rural? Ou ele precisa sentir esse heroísmo também no bolso dele? Porque, afinal de contas, ele não pode ser o prejudicado nessa cadeia toda. A gestão financeira da propriedade rural está sendo, hoje em dia, muito mais cuidada e olhada na ponta do lápis. O produtor não está lá para perder dinheiro. Então, as ferramentas que existem hoje para possibilitar que ele trabalhe com rentabilidade, com receita, ele nunca teve. Nunca teve essas ferramentas. A gente observa que a pecuária está um pouquinho, talvez, uns passos atrás da agricultura. A tecnificação da agricultura chegou muito antes, e a pecuária agora está tomando o corpo. Para nós, da comunicação, no seu caso, um grupo de agências e de canais para divulgar um produto, um serviço para quem precisa comprar e ter a segurança de comprar, para nós, que somos o veículo, nesse caso, para nós é ótimo esse gigantismo acontecer também no ramo da comunicação, da criatividade, da responsabilidade de difundir bem as coisas que são feitas do campo para a mesa. Toda a cadeia se valoriza, Daniel. Toda a cadeia se valoriza. Vocês com um canal extremamente segmentado, isso é coisa de... é muito recente que está acontecendo isso, isso valoriza também. E a audiência de vocês é refletida no campo com essa informação. O produtor precisa de informação. Quanto mais informação a gente tem, mais conhecimento, mais geração de valor na ponta. Isso é virtuoso, completamente. São visões como essa que a gente vai passando para o grande público do Brasil que acompanha a programação do SBA, todos os seus canais. Por isso, eu vou agradecer ao Alberto Meneghetti, sócio-diretor do Grupo E21. Tem a sede em Porto Alegre, mas tem a sede no Brasil e no mundo. Está aqui visitando o SBA, passando um pouquinho da visão dele macro da comunicação rural. Muito obrigado, Alberto. Daniel de Paula para o SBA.